Bom, vamos lá, corridinha de 500, os carrinhos mais legais do Assetto Corsa, corridinha rápida aqui. Fiz algumas mudanças aqui no meu cockpit só para ver se está funcionando, aproveitando para gravar mais um videozinho. Estamos em Donington Park, Donington Park, Brands Hatch, caramba, calma que a pista é inglesa, mas é em outro lugar. Brands Hatch é a versão completa, não é a versão índia, que é a mais curtinha. A versão índia, ela iria até essa curva aqui, eu acho que é a curva 3, e aí ela faria uma mudança para a direita nessa placa ali, aquela parte ali. Estamos na versão completa, que é muito interessante. Uma. O carrinho é bem maneiro, ele é bem solto, os pneus são finos demais, então não tem muita aderência lateral nas curvas. Vai deslizando, deslizando. Mas ao mesmo tempo ele é bem, por ele ser bem compacto na distância e a distância entre eixos dele ser muito curtinha, ele não vai sair dando de traseira assim, que nem uma banheirona sairia normalmente. Ele é bem tranquilo, bem gostoso de pilotar. Eu gosto desses carrinhos mais leves e mais lentos, eu acho que dá para você sentir mais cada uma das reações. Você pilota um Fórmula 1, é tudo muito rápido. Está vendo? Aqui não dá nem tempo de pensar, o reflexo tem que ser violento. Essa primeira tropa aqui, ela é bem famosa, ela é bem difícil de achar o ponto de frenagem dela. Se eu fizer ela cinco vezes, eu vou fazer ela diferente nas cinco vezes. Isso é uma tragédia nessa pluma. Mas depois de resto, essa parte desse miolozinho aqui, ela é tranquila? Tranquila, mas você já viu, né? É... Pera aí. Ela começa a ficar interessante mesmo, desculpa a exagera aí. Ela começa a ficar interessante mesmo de novo depois da primeira curva, nessas sequências de curvas para a direita aqui, que são bem legais. Não tanto nesse... nesse 5-champ aqui, que é bem levinho. Bem... bem devagarzinho, mas... Com carros um pouquinho mais potentes, essas três curvas. Essa... Essa aqui... E a próxima, todas para a direita. São bem legais de se fazer. Depois tem uma curva para a esquerda bastante fechada. Essa aqui é bem legal também. E agora a próxima é para a esquerda, que é um pouco mais fechada que essas três. A última curva aqui também é um circuito com bastante odulação, bastante elevação e declive. O que deixa um pouco mais difícil também. Duvido que essa corrida de Fórmula 1 tenha acontecido aqui, viu? Ao contrário de Toniton Park, que já sediou. Até meados dos anos 90, ali, corridas de Fórmula 1. Brains hatch não. Lado a lado. As pinturas estão muito bonitas também. As skins dos carros aqui estão bem legais. Vou fazer direito essa curva. Estou fechando... Estou fechando muito ela. Tenho que fazer a primeira parte um pouco mais... Mais... Aberto para fechar na segunda metade da... Da prova. Da curva, desculpa. A inteligência está em... A inteligência está em 98%. Eu não sei porque é o padrão que fica toda vez que eu abro o jogo, está em 98%. Acabei deixando. Para não... Sei lá. Acho que está um padrão no andar. Acho que a cidade está ok. Não quero também ficar me selecionando muito. Estou gravando isso aqui 10 vezes. Recomendia isso só para testar uns negocinhos aqui. E sem ajuda, obviamente. Porque um carrinho leve assim não precisa de ajuda. Para mantê-lo na pista. 이고... E sem dúvida. E sem dúvida. Mesmo que caminhando está. E sem dúvida. Vamos para o lado, está passando essa freada, ainda está ali, olha que legal, impressionante como depois de dois anos, eu acho que faz que lançou a versão final, finalmente a inteligência é difícil adorar, essa é jogável, um longo caminho até esse ponto aqui, vamos lá, a última volta, abri a última volta, lado a lado, boa rapaz, olha só, nossa acho que eu tirei da corrida, caramba, estou vendo no retrovisor lá no fundo, olha que cromado, que prateado bonito que fica, dá para dizer que às vezes eu acho que os gráficos do assunto 4 são mais bonitos até que o do Projeto Cars 2, não tem tanto efeito de pós-processamento, assim mas na parte gráfica mesmo, tirando os efeitos aí, eu acho mais bonito até, além de ser muito mais leve, e esse aqui é um jogo que começou a ser desenvolvido em 2013, 2014, muito bom, então, vamos lá, então, vamos ver se eu consigo passar mais esse, o mais agressivo, é isso, Tem um ritmo bem gostoso A pista Algumas curvas São meio inclinadas Então dá pra você fazer ela mais veloz Do que seria se fosse plana É isso aí senhores Final de corrida Só pra testar aqui se tá tudo certo Se gostou, curte Compartilha, comenta Se tiver alguma dúvida Vou parar aqui Bom, então é isso aí senhores A gente se viu no próximo vídeo pessoal Falou, tchau, tchau